Criança não foi feita pro trabalho Criança foi feita pra estudar Onde quer que esteja, sem mostrar que eu vejo O lixão não foi feito pra criança Não pode ser assim, tudo volta Mas a infância não Quero ser criança Estudar me traz esperança Quero ser criança Estudar me traz esperança Criança prefere brincar E todo dia ir à escola Criança tem que estudar Não quero ser explorada, já estou cansada Trabalho me impede de estudar Rumo à minha infância, meu momento de criança Eu tenho que me reunir Tudo o que eu faço, eu pago aqui Trabalho infantil tem solução Converse com seus pais, resolva esse problema Quero ser criança Estudar me traz esperança Estudar me traz esperança Não deixe ninguém coçar Amor em seu corpo, isso é abuso Não aceite nada de estranho Tem balas, tem balas, tem doces Não deixe te enganar, eles querem te levar Existem dezenas de motivos Para as crianças não trabalhar Se eu trabalho, não tenho lazer Se eu trabalho, não posso estudar Não deixe te enganar, eles querem te levar Já estou cansada, já estou cansada Quero ser criança Estudar me traz esperança Quero ser criança Estudar me traz esperança Quero, menino, você quer ser criança O Brasil que eu quero é aquele que não olha mais crianças exploradas Salve, salve Brasil! Salve, salve MPT e os direitos da criança! Eba!